Domingo 29 de novembro de 2015 falando sobre o VNT da Baixada Santista Estou aqui em São Vicente no cruzamento aqui com a rodovia dos imigrantes da futura linha do VNT Notem o viaduto, há algum tempo eu já vim aqui, fiz uma gravação, vocês podem procurar aí no canal O viaduto está sendo construído, ainda não está concluído, mas já temos aqui o jeitão de viaduto aqui Nesse cruzamento, por quê? O VNT vai passar por baixo do viaduto, não só o VNT, claro, né? O VNT vai passar por esta área aqui, como também o trânsito das avenidas Aqui é a Avenida Marechal Cândido da Silva Rondon, que justamente vai para a área continental de São Vicente Então esse viaduto foi importante na rodovia dos imigrantes para que o VNT não fique parado no semáforo, né? Aguardando aqui o trânsito intenso desta, uma das principais rodovias do Brasil, que é a rodovia dos imigrantes Então o veículo que vem de São Paulo ou da Praia Grande vai passar por cima da linha do futuro VNT Notem que aqui, olha, não temos sinal de trilho ainda aqui, claro, né? Porque seria complicado, mas deste lado já há máquinas aqui preparando Preparando aqui o local para haver os trilhos do VNT que vão chegar até a estação Barreiros E seria nesta etapa a última estação do lado de São Vicente do VNT É isso aí pessoal, mostrando para vocês um pouquinho do VNT, das obras E registrando, né? Como era, que no futuro você vai poder ver e vai falar Ah, era assim e hoje está assim Ok? É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima